A gente tem muito conteúdo online. Esse aqui é um deles, mas tem muito mais. Talvez, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, em torno dele deve ter mais uns 40 conteúdos. E você está focado nele e vendo vários outros também. A internet é muito simples. Você pega um celular, grava um vídeo, joga no ar e pronto, tem mais um conteúdo no ar. A questão é que nem todo conteúdo é bom. Aliás, eu vou até refrasear. A questão é que a maioria dos conteúdos são ruins. E sabe por quê? Porque muitos deles são a cópia da cópia de um cara que copiou um outro cara que já tinha copiado alguém. Daí, obviamente que vai ficando péssimo. Você tem que ir lá na fonte. Só que é difícil descobrir a fonte com tanto barulho em torno de você. Por isso que a gente tem uma coisa chamada overdose de informações, que é caramba, não aguento mais estudar. Então, esse vídeo aqui, o que eu vou falar para você é como que você descobre o que de fato você tem que estudar e de quem você tem que estudar ao invés de você ficar consumindo um monte de bobagem que só vai fazer você perder o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Aliás, eu valorizo muito o meu tempo. Então, eu gosto muito de estudar, obviamente, compro muito livro, vejo muito curso. Só que eu começo a ler o livro. Às vezes que ele não está me agregando nada, eu dou aquela folheada, dou uma olhada geral. Cara, esse livro aqui não vai me agregar em nada daquilo que eu preciso. Eu jogo fora não, né? Eu coloco na estante, depois eu vou doar o livro, mas eu não pego mais aquele livro para ler. Eu não sei que tem uma coisa muito específica nele, que eu vou pegar só aquela informação e acabou. Então, a primeira coisa é, para você não sofrer da overdose de informações, principalmente no mercado de negócios, tem muito livro, tem muita gente falando muita coisa. Tem gente que nunca teve um negócio na vida e fala como montar negócio. Gente, eu sou empresário há 26 anos. Tem gente que... Tem um rapaz, eu até me lembro, fica até engraçado lembrar disso. Ele chegou e falou, ah, esses empreendedores de palco, pô, para mim, bicho, eu tenho 26 anos com empresário, já montei cursinho para vestibular, já quebrei, já montei empresa de vender material de informática, já montei, já tive, já tive, cara, já tive tanta coisa, cara. Empresa de treinamento hoje, já tive agência, já... Cara, já dei aula particular de química, já tive tanta coisa, já vendi joia, mas tanta coisa, mas tanta... Vendi pulseira, eu vou lembrando, né? É muita coisa. Camiseta, já tive tanta coisa. Empresa de palco, faça-me um favor, né? Vai gravar uns 800 vídeos no YouTube para depois você me chamar de empreendedor de palco. O ponto é, mas o cara não estava errado, sabe por quê? Porque tem tanta gente ruim, mas tanta gente ruim, que quando você não conhece melhor a pessoa que está lá falando no vídeo, você confunde aquela pessoa com aquele monte de gente ruim que tem. Tem gente boa, mas tem muito mais gente ruim. Mas muito mais é 90%, tá? 90%, eu sou bem crítico para falar disso, é 90%. Então a primeira coisa é, Conrado, como que eu descubro quem são os bons, como que eu descubro quem são os ruins? Primeira coisa é, depende do que você quer. Porque tem gente que é ruim para qualquer coisa. É o sujeito que, cara, está falando abobrinha e arrumou um celular lá e está falando um monte de abobrinha que não vai servir para nada. Mas, dentre os bons, ainda assim pode ter ruim. Mas não é ruim em si, é ruim para você. Digamos que você tenha uma empresa de móveis planejados. E aí você precisa fazer geração de lead para vender um produto, um serviço barra produto de alto ticket. Você vende lá móveis, você monta lá de 30 mil reais, de 20 mil reais, você quer aumentar ainda mais o ticket. Gente, não adianta, não adianta você ouvir alguém que fala sobre como vender produto barato, baratinho. Indústria da moda, por exemplo, tem muito isso. Você vende um produto por 9,90, 19,90, atrai o cliente e faz upsell para vender um outro de 50, de 60, de 70 reais, de 100, de 200 reais, de 800 reais. Só que o teu produto é de 30 mil, não tem como comparar uma coisa com a outra, o tipo de público é diferente, a abordagem é diferente, o time de venda é diferente, o ciclo de vendas é diferente. Então, não adianta você escutar alguém que vai falar para você como vender um infoproduto de 7,90 para depois fazer um lançamento para vender um de 1.500. Se você está vendendo um móvel planejado de 30 mil, não dá para você escutar aquele tipo de estratégia. Ela é muito boa para uma coisa, mas é péssima para aquilo que você precisa. Então, a primeira coisa é você entender, de fato, qual é o teu serviço, o teu preço, o teu público e você buscar uma solução dentro daquilo que você precisa. É muito engraçado que tem muito empresário que faz, por exemplo, um curso de Instagram e tem excelentes cursos de Instagram por aí, excelentes. O problema é que ele assiste aquele negócio e ele tenta enfiar tudo aquilo que ele aprendeu no negócio dele, mas às vezes o negócio dele não comporta o Instagram. É um negócio de Google. Imagina uma borracharia 24 horas fazendo Instagram. Não vai adiantar nada, mas zero, zero. Por quê? Porque não é um negócio de oportunidade, de desejo. Não, é um negócio de necessidade. Você está na rua, o seu pneu furou, são 11 horas da noite, você não vai no Instagram. E você não vai lembrar também de uma borracharia que você segue, que você não vai seguir a borracharia. Você vai no Google e vai digitar, borracharia 24 horas, pelo amor de Deus. E daí ele vai mostrar e você vai tentar chegar com o seu pneu até a borracharia. É um negócio de necessidade. Agora, imagina o dono da borracharia, vai lá, faz um curso de Instagram e tenta pegar aquele conteúdo e enfiar dentro do negócio dele. Não adianta. Quer ver um outro exemplo? Eu tenho um cliente, eu até já falei dele em algum vídeo aqui. Ele tem uma empresa de catering de reality shows. O que significa isso? Ele fornece marmitas para gravações de comercial, reality show e cinematográfico, de filmes. E daí ele estava fazendo Instagram. Aí ele veio falar comigo, ele faz parte de um dos nossos programas. E eu falei, tá, mas peraí, quem é o teu público? Produtores de cinema. Produtores de comercial, reality show e cinema. Tá, quantos caras desse tem no Brasil? Ah, sei lá, 5 mil. Tá, e como é que você acha esses caras? Você coloca lá, interesse, produtor de cinema. Não é tão simples assim. Ele estava fazendo Instagram, só que ao mesmo tempo, ele falou para mim o seguinte, Conrado, no meio da consultoria, eu tenho, no meu celular e tal, eu tenho 2 mil assistentes de produtor e produtor de cinema, e reality shows e comerciais e etc, no meu celular, no meu WhatsApp. A minha empresa tem 27 anos, todo mundo me conhece. Eu falei, tá, mas peraí, o que você está fazendo com o Instagram, então? Esquece aqui o negócio. Demite a tua agência, porque você não precisa dela. Pega esse dinheiro, contrata um vendedor, liga para todos os seus contatos, falando o seguinte, Oi, aqui, eu não vou falar o nome, aqui é o fulano, aqui é o João, aqui é o João, aqui é o vendedor do João, aqui é da equipe do João. João, João, nossa, quanto tempo que eu não vejo o João. Pois é, você conhece a gente, 27 anos de mercado. Olha só, quando você tiver aí o teu próximo reality show comercial, coloca a gente aí no orçamento, você conhece o nosso trabalho já, e a gente está recuperando alguns clientes antigos. Pô, lógico, eu coloco sim, vou fazer uma filmagem semana que vem, vou fazer uma filmagem mês que vem, ó, manda para mim, eu vou te mandar agora. Agora, só fazendo isso, ele, a gente estava em, eu acho que em agosto de 2021, quando a gente conversou isso. Fazendo isso e algumas outras poucas coisas, ele fechou até o final do ano. Fechou o mês de agosto inteiro, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele estava fechando janeiro já. Fazendo uma coisa simples, sem precisar de Instagram. Agora, Conrado, mas quer dizer que Instagram é ruim? Não, Instagram é ótimo, depende do negócio. Então você não tem que aprender Instagram e tentar enfiar aquilo no seu negócio. Calma, você tem que olhar para o seu negócio primeiro, entender o que de fato você precisa, qual mídia, alinhar a estratégia, como já falei em uma outra aula já, alinhar a estratégia. Você precisa saber qual público, qual mídia, qual preço, qual mensagem, qual tipo de produto, tudo isso e mais outras variáveis também para você alinhar a estratégia e daí sim você decidir. Uma outra coisa importante é, então essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte, você tem que olhar para os indicadores do seu negócio, os indicadores. Ah, então eu investi mil, aí eu consegui tantos leads, ou então eu gerei tantas visitas na minha loja, ou então eu consegui tantos orçamentos, ou então tem as pessoas me ligando. Daí, daquelas 100 pessoas, eu consegui trazer 30 para a minha clínica, ou então que conversasse com o meu vendedor, ou então que agendasse uma visita. Aí dali eu fechei 5, o ticket médio foi tanto, a receita foi tanto. Então é legal. Então você tem os indicadores do seu processo de vendas. Quebra o processo de vendas, mede o indicador de cada um e melhora cada um dos indicadores. Então essa é a regra para você fazer empresas crescerem continuamente. É isso que a gente aplica para os nossos clientes, nos nossos programas. Então com isso daí, você vai avaliar o teu funil de vendas e os indicadores, e vai perguntar o seguinte, qual é o pior indicador aqui? O pior indicador não é aquele mais baixo, é o que está mais longe da referência. Por exemplo, uma taxa de conversão de inside sales, telefone, de um produto de R$1.000, por exemplo, R$500, R$1.000, R$2.000, tem que estar em torno de 10%, desde que você já tenha feito uma qualificação antes. Agora, se aquele indicador está 2%, ele está péssimo, ele está muito baixo, você tem que trabalhar aquilo dali. Agora, se esses mesmos 2% estiver no e-commerce, ele está na média. Porque quando você joga tráfego direto para uma página de e-commerce, a taxa de conversão de vendas naquela página vai ser 2, 1,5, na verdade é 1,33, eu acho a última estatística que eu vi, da taxa média de conversão no e-commerce. 2% está bom, não está ruim não. Você pode brigar para 2,5, 2,2, mas 2% já está bom. Então, não é o número em si, é o quão longe ou o quão perto aquele número está da referência para o seu mercado, para o seu preço, para a mídia que você está usando e para o tipo de público que você está usando. Se você estiver vendendo para um público que não tem dinheiro nenhum, obviamente que a taxa de conversão vai despencar. Se você estiver vendendo para um público que tem muito dinheiro, a taxa de conversão vai aumentar. Então, tem várias variáveis para você saber qual é a referência. A partir daí, você olha para os indicadores, vê aquele que está mais longe da referência e fala Opa, o meu problema não é na taxa de conversão do vendedor, é na taxa de atendimento, porque é de cada 100 leads, eu só consigo falar com 30. Só que o meu vendedor converte 10, ele converte 33%. Cara, a taxa de conversão está maravilhosa, ticket médio, sei lá, 5 mil reais. Mas o problema é que de 100, eu só consigo falar com 30. Então, o problema não está na capacidade do meu vendedor, na eficiência dele de vender. O problema está na minha capacidade de atender, de conseguir falar com essas pessoas. E quando você olha para aquele lugar ali, você descobre que o teu vendedor está demorando 3 dias para entrar em contato com o lead. E daí o lead esfria, você não consegue mais atender, você não consegue mais falar com ele. Ele não te atende mais, ou então ele já fechou. E com isso daí, você perde venda. Então, o problema não está na taxa de conversão do vendedor, está no timing de atendimento. Então, você tem que comprar uma ferramenta, um curso, seja o que for, para resolver o problema do timing de atendimento. Não da taxa de conversão do vendedor e nem aumentar a quantidade de pessoas que chegam na tua boca do funil, que é o início do processo de vendas. Por quê? Porque não é ali que está o problema. Se você aumentar a quantidade de pessoas, ainda assim a tua venda vai ficar ruim, porque o problema está na taxa de atendimento. Quando você lista os indicadores e você descobre onde que, de fato, o funil está quebrando, o que a gente fala, o processo de vendas está tendo ali uma fissura, aí você vai procurar informações de gente boa que resolva aquele problema especificamente. Não aprende uma coisa e tenta enfiar aquilo no teu negócio. Não faz sentido isso? Não faz nenhum sentido. Nossa, Conrado, aprendi a... Quer ver? Deixa eu contar uma história para você. Eu fiz ITA, né? Eu fiz Faculdade de Engenharia Aeronáutica e lá tinham os professores muito loucos. E tinha um professor que eu lembro que ele chegou para mim e... Não, ele chegou para mim não. Um aluno chegou para mim falando o que ele disse e falou que ele disse o seguinte, esses alunos do ITA são muito bons. Eu vou lá, dá para a Romênia, sei lá, fazer um pós-doc em liga de Wolframio e Tungstênio, Wolframio e Tungstênio, e chego aquele conteúdo todo do meu pós-doc, eu tenho que ensinar isso para os alunos. Eu ensino, eles aprendem e eu ensino mal, inclusive, e eles ainda tiram a nota para passar na prova. Impressionantes, esses caras são muito bons. Olha que loucura, né? Quer dizer, ele ensinava um negócio que para a gente não tira nenhuma valia, nenhuma serventia. É a mesma coisa. De repente, você é empresário, faz um curso de equitação e você fala, vou colocar isso no meu negócio. O seu negócio não precisa disso. Tudo bem, eu estou exagerando, mas é a mesma coisa com o Google, Instagram, curso de vendas, esse pincel e etc. Você tem que fazer só aquilo que, de fato, o seu negócio precisa. E para você saber o que o seu negócio precisa, você tem que ver os indicadores. E a partir daí, você vê qual é o que está mais longe da referência e aí sim você vai procurar um conteúdo de alguém que é bom. Como assim alguém que é bom? Como é que eu descubro alguém que é bom? O que a gente chama de tracking records. Quais são os resultados desse cara? O que ele fez já? Quanto tempo que ele está no mercado? Ele é um menino muito bom, começou ontem, mas não tem como você saber se ele é bom ou não. Por quê? Ele não tem track record, ele não tem histórico. Pega os caras que estão aí há 5 anos, 10 anos, dando resultado consistentemente, fazendo o que tem de gente que eu vejo nesse mercado aparecer e desaparecer, assim, ó, bum, o cara some. Aparece, nem um foguete fica lá e bum, desaparece. Ou cansa, sei lá o que acontece com o cara, surta, pira, pira o cabeção, o cara desaparece. Então, consistência e resultados ao longo do tempo. É aí que você vai ver quem é bom e quem não é. A internet está aí para mostrar a história do cara. Não vai em qualquer um, cara. Não vai em qualquer um. Tem um monte de armadilha por aí, um monte de cilada por aí. Tudo bem? Então é assim que você vai evitar a overdose de informações. Estuda aquilo que você precisa de alguém que tem resultados naquilo. Ah, Conrado, eu gostaria que você me ensinasse a fazer, sei lá, pizza. Cara, eu não sou nem um pouco qualificado para isso. Por quê? Porque eu não sei fazer pizza. Eu não... Eu gosto de pizza, mas eu gosto de comprar pizza e comer a pizza. Não de fazer a pizza, eu não sei fazer pizza. Eu não sou qualificado para isso. Eu não tenho legitimidade para te falar isso. Agora, você quer aprender a vender, criar processos de vendas na sua empresa? Eu tenho muita legitimidade para te falar isso. Muita. Ao longo de muito tempo, para muita gente. E muito significa dezenas de milhares de empresas que vão aprender isso comigo. Aí tudo bem. Mas tem coisa que não tem a mínima ideia como se faz. E logo, eu não vou te falar como se faz. Por quê? Porque eu não sei fazer. Então, esse é o ponto. Quando você entende esse jogo, você deixa de ter overdose de informação. Porque você vai procurar para a pessoa certa, a coisa certa que você precisa estudar. Estudou aquilo? Resolveu o problema? Vai para o próximo indicador que está engargalando a sua empresa. Teoria das restrições. O que está restringindo o seu fluxo de dinheiro na sua empresa? E aí sim, você vai resolver o próximo gargalo. Ok? Se você gostou, compartilha. Manda o link para os seus amigos. E a gente se vê na próxima aula.